Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 18 de outubro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Léo, apresenta-se como um dia de revelações significativas e oportunidades de autodescoberta. A mensagem central é clara, é preciso libertar-se dos fardos do passado para avançar com confiança rumo a um futuro brilhante. Concentre-se em aprender, crescer e evoluir. As cartas celestiais indicam que seu relacionamento com sua fonte de energia e com seus anjos é essencial. Dedique tempo para se conectar com essas energias superiores, o que lhe permitirá encontrar a orientação e a inspiração necessárias para progredir na direção certa. Para conseguir isso, é fundamental prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. Exercício regular, meditação e uma dieta saudável são a sua base. Mantenha-se hidratado e, acima de tudo, ouça o que seu corpo precisa. Lembre-se de que aquilo em que você foca é o que você expande. Portanto, dedique tempo para aprender e crescer em áreas que lhe interessam. Isso não apenas irá capacitá-lo, mas também atrairá a energia positiva de que você precisa para seguir em frente. Deixe para trás as preocupações com o passado e concentre sua atenção no presente e em seus objetivos futuros. Nesse processo, você aprenderá a se livrar dos fardos e a confiar que está no caminho certo para o seu destino. Você passará o dia com um senso de otimismo e propósito, querido leão, à medida que a lua de Sagitário eleva sua criatividade, motivação e orgulho. Ideias do passado podem ressurgir à medida que o Sol se alinha com os nodos do destino, levando você a desenvolver planos que ocuparam muito espaço em sua mente. Convide em paz quando o Kiron for ativado esta noite, trazendo uma energia mágica e curativa para a mesa. Considere encerrar o dia com um brainstorming ou uma sessão de diário quando o Mercúrio cruzar o Nodo Sul, garantindo a si mesmo uma saída a partir da qual os pensamentos possam fluir livremente. Você pode enfrentar certas restrições da família, possivelmente devido a problemas de parentes próximos. Não durará muito, mas afetará você gravemente, então ignore-o até que passe. Hoje você gastará dinheiro na compra de bens úteis e estará ocupado com trabalhos domésticos, poderá vender os equipamentos menos importantes ou apenas fazer uma limpeza regular da casa. Você terá mais sucesso, no trabalho e na resolução de problemas familiares, mantendo esses dois reinos separados hoje, Leão. Com o impressionável Júpiter se opondo à Lua em seu eixo pessoal profissional, será fácil levar sua vida doméstica para o escritório ou ficar tentado a levar trabalho, ou histórias de trabalho, para a casa. Mas não. Seu chefe e colegas, clientes precisam de toda a sua atenção, e sua família ou até mesmo colegas de quarto querem sua atenção. Pode não ser fácil encontrar o equilíbrio perfeito, mas com esforço você pode chegar perto. Algum entusiasmo pode diminuir hoje, querido Léo, mas é temporário. Essencialmente, é provavelmente um sinal de que você deve se reagrupar e descansar ou fazer uma pausa nas reflexões excessivas. Parte de você só quer fazer o trabalho, mas outra parte busca mais profundidade e significado. Como resultado, pode haver sinais confusos e dificuldade de concentração. Em vez disso, um sonho ou plano pode encontrar obstáculos. Mesmo que não pareça viável, você provavelmente superará esse obstáculo depois de fazer alguns ajustes. Pode haver frustração com as comunicações e as circunstâncias podem fazer com que você questione um caminho ou interesse de aprendizagem. Se sua vida ficou muito ocupada com coisas inconsequentes, você sentirá isso agora. Para obter os melhores resultados, aprenda tudo o que está errado agora e decida planejar melhor no futuro. Resumindo, Leão, hoje é um dia para se libertar do passado e se conectar com a sua essência interior. Concentre-se no crescimento pessoal e na conexão espiritual. Seu futuro parece brilhante e você está no caminho da abundância e da realização pessoal. Continue brilhando, Leão. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. A carta da roda da fortuna, esta carta serve como um lembrete de que as coisas estão mudando a seu favor. As energias positivas estão entrando em sua vida e os obstáculos estão se dissipando. Assim como mencionado na transcrição, a roda do seu destino está girando a seu favor. Hoje, mantenha uma atitude positiva e aberta e estará mais sintonizado com essas energias benéficas. A carta da justiça, a justiça sugere que as decisões que você tomar hoje terão um impacto significativo em sua vida. Isso incentiva a ser imparcial e justo em suas ações. Esta carta lembra a importância de tomar decisões sábias e justas, conforme mencionado, na transcrição. Hoje, considere cuidadosamente as opções apresentadas a você e escolha o que irá beneficiá-lo no longo prazo. A carta do mágico, o mágico é um lembrete de seu próprio poder e capacidade de manifestar seus desejos. Pode haver muitas oportunidades ao seu redor e você tem as ferramentas necessárias para aproveitá-las. Assim como a energia positiva mencionada na transcrição, esta carta incentiva você a ser criativo e proativo. Hoje, confie em suas habilidades e recursos para fazer as coisas acontecerem. A carta 2 de espadas, esta carta indica que você está em um momento de escolha. Conforme mencionado na transcrição, é importante tomar decisões em relação ao seu caminho. Não fique paralisado pela indecisão, em vez disso, confie na sua intuição e escolha com confiança. As cartas anteriores sugerem que suas escolhas levarão a um resultado positivo. Resumindo, leão, este dia promete ser uma oportunidade para mudanças positivas. A roda da fortuna está girando a seu favor, a justiça lembra você da importância de tomar decisões justas e o mago capacita você a manifestar seus desejos. Lembre-se de que a indecisão não o levará longe, em vez disso, confie em si mesmo e escolha com determinação. O destino está do seu lado hoje, então aproveite ao máximo. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que poderia acontecer, leão? Você pode não ter certeza sobre os próximos passos de sua jornada profissional quando o sol em Libra se opõe ao nó do norte em Ares. Pode haver alguns empreendimentos possíveis que você está considerando. Embora seja bom ouvir o que amigos, familiares e colegas têm a dizer, essa posição será um lembrete para você se concentrar no que deseja fazer. Leve em consideração a opinião de todos, mas nunca perca de vista seus pensamentos e sentimentos, pois você pode saber exatamente o que deseja fazer em sua jornada profissional. Seus pensamentos se manifestam em realidade e hoje traz a oportunidade de pensar sobre sua relação com o dinheiro em um nível mais profundo. Que mudanças você acha que pode fazer neste momento e como pode implementar essas mudanças? Tudo o que você pensa neste momento tem um grande poder associado. Você é capaz de ver suas finanças de uma perspectiva mais ampla hoje e algumas grandes oportunidades surgindo que podem produzir resultados fantásticos. Portanto, confie em si mesmo e não duvide de seus próprios instintos. Números da sorte Seus números da sorte para 18 de outubro são 30, 47, 18, 45, 26, 51. Amor diário Enquanto o mercúrio mental desfila pelos céus, ele lhe trará boas vibrações hoje e amanhã, Leão, nosso mensageiro cósmico irá estremecer no coração do poderoso Sol. Você experimentará repentina clareza, percepção e sabedoria à medida que eles formam uma conjunção em sua terceira casa solar de intelecto e ideias. Este é um excelente momento para assinar um contrato ou fazer uma promessa a um parceiro. Outra maneira de usar isso seria planejar algumas viagens de curta distância para que vocês dois possam passear até o nascer do Sol nas próximas semanas. Às vezes é normal ficar em casa e abraçar a pessoa amada. A Lua está em Sagitário e na sua quinta casa. Está destacando a necessidade de se permitir fazer isso. Estamos bastante condicionados em nossa sociedade a pensar que precisamos estar sempre fora de casa com nossos parceiros fazendo coisas o tempo todo, porque caso contrário corremos o risco de ficar entediados e isso supostamente prejudicaria nossa conexão. No entanto, é igualmente importante que vocês sejam capazes de estar com seu parceiro na quietude e no vazio, para serem capazes de abraçar um ao outro e saberem que estar na presença um do outro, não importa onde estejam, é o suficiente. Este é um ótimo momento para derramar sua energia amorosa no espaço de sua casa, tornando-o um espaço que permite que você se encontre com seu amante. No trabalho, você está pensando em uma mudança há algum tempo. Hoje você pode ver uma oportunidade que o atrairá. Seja proativo e inscreva-se hoje. Você pode receber uma ligação para entrevista. Com sua confiança e conhecimento do assunto, conseguir uma entrevista nunca foi um problema para você. Então, dê o primeiro passo hoje e inscreva-se. Tenha cuidado com sua carteira ao viajar em transporte público. Quanto você descansa? Você se permite um tempo de inatividade para repor suas energias? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a luz está em Sagitário e na sua quinta casa. Você fica tão envolvido no trabalho que esquece que é igualmente importante descansar? Quando você não faz isso, você corre o risco de se esgotar, o que o impede de ser tão eficiente e produtivo quanto deseja. Pratique ir devagar e com calma hoje e direcione sua energia mais internamente. Saúde Pequenas dores que o têm incomodado nos últimos dias irão desaparecer. Eles deixarão uma sensação persistente de fadiga da qual você precisará de mais alguns dias para se recuperar. Concentre-se em um estilo de vida mais saudável. Comece um regime de exercícios e ajuste sua dieta mudando para opções mais saudáveis. Remédios caseiros preventivos podem ser benéficos para você. Durante este trânsito, Léo deve se concentrar em expressar sua criatividade e abraçar seu estilo único. Participe de atividades que lhe permitam mostrar seus talentos e se expressar de forma autêntica, como escrever músicas ou criar uma roupa nova. Você também pode se beneficiar da incorporação de alimentos ricos em proteínas, como frango ou tofu, para apoiar sua saúde física e seus níveis de energia. Família e amigos É fundamental que você mantenha seus egos de lado se quiser cultivar um relacionamento muito promissor. É muito provável que sua visão estreita e seu ego causem problemas em sua vida familiar. A intervenção atempada é essencial se não quisermos que isto se transforme num conflito a longo prazo. Tente encarar o assunto em questão de um ponto de vista diferente do seu. Há muita energia muito intensa pairando no céu e, embora alguns sinais possam estar usando esse trânsito em seu benefício amoroso, parece que suas atenções estarão focadas em outro lugar. A lua intuitiva está na sua emocional quinta casa de família e fundações, que não é exatamente o lugar mais sexy para hospedá-la. Hoje, porém, essa energia recebe um controle muito poderoso do ilimitado Júpiter, atualmente em sua décima casa de objetivos profissionais e conquistas profissionais. Sob esse tipo de alinhamento, você poderá ser chamado a atuar a qualquer momento e, embora possa ter apoio emocional, isso ainda exigirá muito foco. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!